Dia Catarina, oferecimento Unifique, a tecnologia nos conecta. Mega Loja Queres, em Campinas, um novo conceito, tudo em um só lugar. Geração Hyundai, sempre à frente por você. Olá, boa tarde. O final de semana foi de comemoração pelo litoral catarinense. É que elas, as tão aguardadas tainhas, que começaram a chegar em peso na semana passada, se mantiveram assim durante o final de semana e marcaram presença em várias comunidades pesqueiras. Daqui a pouquinho a gente tem mais detalhes. Essa semana é a Semana do Meio Ambiente e nós preparamos uma série de reportagens especiais sobre o assunto. Bom, mas a gente tem que falar também de coronavírus. Aliás, o coronavírus continua crescendo de forma rápida e preocupante. De sexta-feira até hoje, mais de mil pessoas testaram positivo, o que fez o Estado ultrapassar a marca dos 9 mil casos confirmados da doença. Todos os detalhes a partir de agora, aqui no seu Meio Dia Catarina, que está no ar. Infelizmente, Santa Catarina chegou aos 9 mil casos de coronavírus. O novo balanço foi divulgado na noite deste domingo pelo governo do Estado. Hoje, são 9 mil e 37 casos confirmados de Covid-19. Já temos 216 municípios com pelo menos um caso de pessoa infectada. Chapecó segue sendo a cidade com o maior número de casos. São 906 pacientes, seguido de Concórdia com 892 e em terceiro Florianópolis com 679 casos confirmados. Destes confirmados, 5.207 já estão recuperados, mas temos 3.687 pessoas que seguem em acompanhamento da doença. Desde o início da pandemia, 143 pessoas já perderam a vida por causa da Covid-19. Joinville é a cidade com o maior número de mortes. São 23 no total. Em relação à taxa de ocupação dos leitos de UTI pelo Sistema Único de Saúde em Santa Catarina, essa taxa de ocupação é de 59,1%. Isso significa que dos 1.316 leitos existentes no Estado, 538 estão disponíveis, enquanto 778 estão sendo ocupados, sendo que 140 por pacientes com confirmação ou suspeita de infecção por coronavírus. Encerrou agora há pouco a coletiva de imprensa promovida pelo governo do Estado sobre o plano de gestão regionalizada no enfrentamento ao coronavírus. E eu vou conversar agora com a repórter Ana Cristina Machado, que está no Centro Integrado de Gerenciamento de Riscos e Desastres, o CIGERD, da Defesa Civil, onde aconteceu essa coletiva de imprensa. Ana, boa tarde para você. A pergunta que fica é o que a grande maioria da população está querendo saber. Saiu aquela definição em relação a transporte público e retorno das aulas? Boa tarde. Saiu sim, Karen. Boa tarde. Boa tarde a você. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando. O governador participou dessa coletiva agora de manhã, nós estávamos aqui acompanhando, e ele assinou um decreto que é um processo de regionalização das medidas de isolamento social. O que significa que, a partir de agora, o governo do Estado e os municípios vão compartilhar, então, essas datas e essas medidas de segurança por causa da Covid-19. Vamos, então, em relação às datas. Eu dividi aqui em algumas categorias para a gente entender um pouco melhor. Em relação ao transporte, fica, então, suspenso até o dia 8 de junho, né? Então, esse decreto, ele entra em vigência a partir do dia 8 de junho. Dia 8 de junho, circulação do transporte coletivo, municipal e intermunicipal. A partir do dia 8 de junho, pode ser liberado, dependendo, é claro, de cada município. Segue suspenso até o dia 2 de agosto o transporte interestadual. Já na área da educação, segue suspenso até o dia 2 de agosto as aulas presenciais, tanto públicas quanto privadas, no ensino de educação infantil, fundamental, ensino médio, ensino técnico e também no ensino superior. Porém, no ensino superior tem ali uma questão. A partir do dia 6 de julho, as aulas presenciais no ensino superior, elas podem sim voltar a acontecer, é claro, dependendo aí da decisão de município para município. E a partir do dia 8 de junho, está liberada também as atividades em laboratórios dos cursos superiores e os estágios obrigatórios. Em relação aos esportes e aos eventos, segue suspenso até o dia 5 de julho. Os esportes, claro, a partir do dia 5 de julho, o calendário tanto da Fê Esporte quanto do Campeonato Catarinense podem voltar a acontecer sem público. É bom a gente deixar frisado isso, sem público. E os eventos a gente engloba ali cinemas, teatros, eventos de shows, casas noturnas, tudo incluído então nessa questão de eventos. Lembrando que essas liberações vão acontecer de forma gradual, de município para município, em conversa com o Estado, através de uma ferramenta que eles elaboraram então, para decidir qual vai ser a melhor data de liberação para cada município. Eu queria justamente te perguntar em relação a isso, Ana, o que foi explicado aí durante a coletiva em relação a essa ferramenta, que é a ferramenta de gestão regionalizada, que vai funcionar como uma balança para saber o que libera, o que não libera, de forma regionalizada nesse combate aí à Covid-19. Exatamente, Karen. É uma ferramenta que eles vão fazer essa regionalização por cores. Então, eles vão disponibilizar ali, o governo do Estado, em conversa com os municípios, qual dessas regiões está mais possível dessa liberação acontecer. Então, quais os lugares é mais grave e quais os lugares que não são tão graves assim. E como que vai funcionar isso, né? Eles vão verificar o número de casos de coronavírus, o número de óbitos, a taxa de ocupação de leitos de UTI e também a taxa de transmissão do vírus nesses municípios. É a partir desses dados que essas liberações vão acontecer ou não acontecer. Cada região vai ver, ah, a minha região está muito complicada ainda, a gente não vai liberar. Ah, essa outra região está mais tranquila, a gente pode começar a liberar. É assim que vai funcionar, Karen. Tá certo, Ana. Obrigada pelas tuas explicações, viu? Boa tarde pra ti, até mais. Isso reforça ainda mais a importância da colaboração da população para que essas liberações aconteçam, né? Então, a gente tem que fazer a nossa parte para que logo, logo, tudo possa voltar ao normal. Olha, depois do intervalo, tem estreia aqui no Meio Dia Catarina, é a série especial que nós preparamos para comemorar a Semana do Meio Ambiente. Você sabe o que acontece com o seu lixo depois que sai aí da sua casa? E mais, você vai conhecer o primeiro restaurante Lixo Zero do país que fica aqui, em território catarinense. A matéria está imperdível. Até já. E mais, você vai conhecer o primeiro restaurante Lixo Zero do país que fica aqui, em território catarinense.